Em Belo Horizonte, uma motorista que teria avançado o sinal também bateu em um ônibus nessa manhã no bairro de Cidade Jardim. O detalhe é que ela estava em um carro para a instrução de habilitados. A motorista foi retirada do carro e socorrida por uma equipe do SAMU. Juscinélia Dias Ferreira foi imobilizada e levada para o Hospital João XXIII. A batida foi no cruzamento das avenidas do Contorno e Olegário Maciel. Pedaços do veículo se soltaram e foram parar do outro lado da pista. O motorista do coletivo disse que não conseguiu evitar o choque. Olha só, o carro atingiu a lateral do ônibus e ficou com a frente bastante danificada. Oito passageiros estavam no ônibus que faz a linha 9104, Sagrada Família Luxemburgo. Ninguém se feriu. Era a primeira viagem do dia para Samuel. Ele afirma que o sinal estava aberto para o ônibus. A senhora aqui é o Anaconde Linhares, ela avançou o sinal do contorno. Aí eu tirei para cá para não evitar, mas não evitou. O pai de Juscinélia chegou pouco depois ao local do acidente. Ele contou que a filha é enfermeira e estava indo trabalhar no carro do marido, que é instrutor de motoristas habilitados. Depois do susto, veio o alívio. Vem esse material, depois você arruma outro com um ano, com dois, com três. Você arruma outro, né? A vida é que nunca você recupera ela.